E oi, salve rapaziada, como é que vocês estão, mano? Começando aqui mais um vídeo no canal E bom, cara, dessa vez aqui, né, cara, é mais um vídeo aí de Grand Pirates, né, ou Grand Pirates aí Como o pessoal gosta de falar E bom, rapaziada, hoje, mano, vai ser mais um episódio aí, né, da série Nubia Pro E, mano, eu já consegui aqui uma fruta bem aqui, ó, cara, a fruta Eu consegui a Ice, tá, mano? Inclusive, eu vou deixar o vídeo aqui, tá bem aí Agora eu vou deixar aí rodando na hora que eu peguei aqui a Ice, velho E, nossa, mano, olha só isso daqui, cara, eu acabei de ganhar uma fruta, mano Eu acho que essa daqui parece que é a Ice, tá ligado? Então, vamos ver aqui, né, pra ver qual que é Que agora eu tô um pouco... Nossa, é a Ice, mano, meu amigo E, mano, como vocês viram, né, cara, mano, a fruta tava bem aqui, tá, rapaziada? Deixa eu até usar aqui o dashzinho, ó A fruta tava bem aqui, mano, eu só peguei e comi, tá ligado? Do nada, mano, então é isso, né, cara? Eu tô aqui com a Ice, já upei aqui algumas skills, ó, pra vocês verem Inclusive aqui também, né, mano, fazer aqui um showcase aqui, rapidão, né? Então, beleza, ó, esse daqui é o Z, né, mano? Olha só aqui, mano O negócio aqui que eu reparei, ó, quando eu fico assim girando, ó Meio que... Ah, não deu pra mostrar, né? Meio que as skills ficavam meio que seguindo, tá ligado? Ficava tipo um reflexo, mano, uma luzinha Então, beleza, esse daqui, ó, é o X, ó Toma, deixa eu mostrar aqui de lado aqui pra vocês verem É bem parecido, tá, mano, com a fruta lá do King Isso daqui, ó, só o Z que não é Tipo, o Z, ó, parece um pouquinho, mas aqui é mais bonito, tá, mano? O Z, ó Ah, eu tô usando tudo errado, né, cara? Meu Deus do céu Mas, enfim, esse daqui é o C, ó O C eu acho que é o passarinho, se eu não me engano Olha lá, ó, ele mesmo, ó Passarinho lá, saiu voando, pá, beleza E aqui o V também, mano É um pouquinho parecido com o do King também, ó Toma, aqui, acontece isso daqui, ó Quando a gente usa o V, mano Então, beleza, cara, e esse daqui eu usei de novo, né Só mostrando aí pra vocês, ó Deixa eu usar agora lá na frente pra vocês verem, ó Olha lá Sai, tipo, sai quatro lanças, né, mano Em direção aonde tu mirou E eu acho que é isso, né, cara Tipo, aqui, mano Eu não tô conseguindo ficar com logia Eu não sei porquê, tá, mano, ó Esses bichos aqui também, eu não fico com logia, ó Então, eu não sei se o preço tá level muito alto Ou então esses bichos aqui tá usando Algum tipo de haki, tá ligado? Mas, enfim, mano, é isso, cara Então, mano, vambora aqui comprar aqui, né O haki do armamento, cara Aqui, que se vocês verem, ó Mano, eu não comprei ainda, ó Haki do armamento E nem os pulos, tá ligado? Nem o guepo, mano Eu vou fazer isso tudo hoje, tá, mano? Pra o Jacão ficar tudo bom, né Tudo tranquilo aí Ficar bastante forte Então, se a gente vir aqui, ó Ele vai falar aqui que é 40 mil, cara É 40 mil ou é 4 mil isso daqui? Ah, isso daqui é 40 mil, cara Então, beleza, ó Se a gente chegar aqui, ó Falar aqui com ele Beleza, mano Nossa, que facadinha, hein, mano Então, é isso, né, cara Nossa, eu tenho que matar 100 strong monkeys, velho Que isso, mano Meu Deus do céu, rapaziada Então, é isso, né, cara A gente pegou aqui a missão, ó 100 strong monkeys Então, a gente tem que ficar matando eles aqui, né, cara Matar 100 aí Pra gente conseguir liberar o haki, mano O haki do armamento Então, beleza Vamos ficar aqui matando, né, cara Ai, meu Deus Vai demorar um pouquinho Mas vamos, hein, mano Daqui a pouco eu apareço aí de novo E beleza, né, rapaziada Já voltamos aqui E, cara, olha só isso, mano Eu já matei ali, né, mano 88 E, cara, eu juro pra vocês que Eu achava que seria mais Que iria demorar mais, né, mano E aqui também, mano Eu coloquei aqui, né A roupinha aí do Ace Porque, mano O inscrito lá O Ricardo Brain Henderson Desculpa, mano Eu não consigo pronunciar seu nome, cara Ele pediu pra eu colocar aqui, né, mano A roupinha aí do Ace, né E eu acabei colocando, tá ligado Bastante gente lá também curtiu, né, mano Bastante gente queria ver eu colocando aqui A roupinha aqui do Ace, ó Sendo que tem um problema, mano Quando eu puxo a espada Olha aqui como é que fica, ó Tá vendo? Mas, enfim Outro problema Mano, agora que eu tô vendo Outro problema também Eu tô com a fruta da Ace aqui, cara Mas O que que disso importa, né, mano? O que que isso daí importa, mano? Só porque o cara é o Ace Ele não pode trocar de fruta De repente ele não pode usar uma Ace, mano Mas, enfim, cara Eu vou mostrar aqui pra vocês, né O jeito aqui que eu tô matando E, cara, essa double katana aqui, cara Essa dual katana aqui É muito boa, mano Porque, tipo Eu consigo matar os bichos com duas skills, mano E deixa eu mostrar aqui também pra vocês aqui, ó Meus status Cara, meus status não tá muito alto, tá, mano? Em fruta Eu peguei bem pouquinho mesmo Em fruta Eu deixei mais aqui em sword Pra gente ver, né, mano As skills e tal As skills não, né Pra gente upar, né Porque eu tô focando mais a sword do que as outras coisas Mas, enfim, ó Juntei todos aqui Juntei todos os bichos aqui, né Num lugar só Usei as duas skills e já matei, mano E olha aqui 94, cara Meu Deus Então, falta só 6, tá ligado? Aí, tipo Quando eu tô farmando aqui, ó Vou fazendo isso, ó Junto 1 2 aqui, ó Qual foi? Vai querer vir pro PVP? Se tu for querer vir pro PVP Tu já ataca logo Não fica olhando pra minha cara, não, ó Cara, minhas skills aqui na Da Ace Tá tirando um pouquinho o dano Porque, como eu falei pra vocês Eu não tô, tipo assim Eu não tô com a skill full Tipo assim Nossa, caraca Eu pei 1, 2, 3, 4, 5 Mano, eu pei 4 levels 5 levels ali, mano Completando a missão Então, cara Minhas skills não tá tirando muito dano na fruta Porque eu tô com o sword upada Beleza? Então, vamos aqui, ó Terminar aqui de falar com ele Beleza, ó Accept E é isso, mano Finalmente já completei Eu acho que é só apertar o J Nossa Olha só isso daqui, mano É isso, cara Finalmente, né Consegui aqui o haki E, cara, agora só falta Eu pegar aqui Os pulos, mano Lá o guepo, né Que eu ainda não tenho, cara Então Já era pra eu ter esses pulos aqui, mano Há bastante tempo Nossa, pra que que eu vou comprar isso daqui Se eu posso ir no dash, né, mano Eu acho o dash mais rápido Do que Do que o barquinho, tá, rapaziada Sendo bem sincero aí com vocês, mano Então, cara O guepo se compra bem aqui, tá, cara É muito barato, rapaziada Acho que é Acho que é 2 mil, tá, mano 2 mil só pra comprar o guepo Acho que o haki da observação O haki do armamento é bem mais caro, tá Então, mano Só vocês virem aqui, ó A maior torre que tiver, mano Vai ser essa torre aí, né, cara A torre do guepo E, mano, outra coisa também Quando eu voltar ali Eu vou mostrar pra vocês ali, cara Ali tem tipo um rei mamaco, tá ligado Que tipo A gente mata ele E tem a chance dele dropar o maioro, mano É tipo um sia, tá ligado Ele demora cada uma hora pra spawnar, mano Mas Sendo que ele fica em cima da ilha Bastante forte, tá, mano Aquele mamaco lá Acho que é o mamaco king Rei macaco Sei lá como é que é o nome Então, mano Ele é bem fortezinho, beleza Nossa, o que é que é isso daqui? Skip Ih, não, tá maluco Vou fazer aqui o parco, mano Aqui eu acho que se eu clicar aqui Se eu falar que sim, ó Ele vai pedir mil de gold Pra, tipo assim Ele teleportar a gente lá pro alto, tá Mas como eu já sou o rei aqui, né, mano Eu vou subindo aqui normal, tá Até porque eu mostro aí pra quem não tem, mano Como é que se faz, ó Beleza, só vem aqui, ó Beleza Subiu aqui a escada É aqui que se sobe Deixa eu olhar aqui desse outro lado, ó Subiu aqui, ó Toma, toma Toma Nossa, subiu aqui e pronto, ó Quase que eu perdi mil de gold de graça, hein, mano Quase Quase que eu perdi mil de gold, mano Então só vamos, ó Vem aqui, ó Subir aqui na moralzinha Daqui, ó Acho que eu poderia pular pra lá Mas eu vou vir pra cá, ó Pra cá E, nossa Isso aqui não tem nada, né Mas tá bom, ó Só vim pra cá, ó Nossa, quase que eu caí, velho Que isso Ainda achei que ia dar um baú, mano Então, beleza, ó Subindo, subindo Calma aí Mano, pra subir a escada Tem tipo que dar um pulinho Perto da escada, tá Porque senão tu não sobe, mano E finalmente já estamos aqui, né Só falar aqui com ele, ó Vai pedir dois mil, né, mano Beleza Agora eu tenho vários pulos, ó Tá vendo, ó Vários pulos, mano Isso daqui é bom, tá, rapaziada Isso daqui é bom Então, mano Vamos dar aquela resetada aqui Caraca, tem um cara ali digitando Eu não entendi nada Do que esse cara falou Tá certo? Tu mesmo? Nossa, sou eu, mano Sou eu Nossa, o cara me reconheceu Aqui, velho No jogo Então, é isso, né, mano Vambora aqui, ó Ah, não dá pra mostrar pra vocês, né Porque ele ainda não tá spawnado, mano Ou será que aquele dali é ele? Ah, não é ele É uma pessoa ali, mano Mas enfim, cara Ele spawna bem aqui, tá, rapaziada É ele, ó O rei dos mamacos, né, mano Ele spawna bem aqui E ele pode te dropar o Maioro, cara Ele pode te dropar o Maioro de graça, tá ligado? Então, mano Só vocês dar uma upadinha aí E quiser pegar o Maioro, né, mano Eu não sei se a chance de o Maioro droper É muito alta Então, bom Até agora ainda não consegui pegar, né Mas enfim Ele fica bem aqui, beleza? E bom, cara Esse vídeo foi esse, né, mano Eu tentei aqui achar aqui, né, cara O rei mamaco ali Mas infelizmente eu não consegui, né, rapaziada Eu até cheguei aqui, ó Se vocês repararem aqui no meu level Eu upei bastante até Mas eu não consegui encontrar ele, mano Sempre quando eu achava ele Ele já tava quase morto, tá ligado? Com dois de vida, mano Então Deu uma cola complicada Mas enfim É isso, né Obrigadão aí Por quem acompanha a gente até aqui o final E cara Se vocês gostaram Deixa aquele likezão aí Se inscreve Que como Vai tá me ajudando demais, tá ligado? É um crescimento do canal E agora que eu tô vendo Cara Que se pá Ah tá, não, não Eu achei que isso daqui era da Nami, cara Nossa, aí foi mal pelo cachorro aí Eu achei que era da Nami Mas é o Ace Mas enfim É nóis, valeu Até a próxima Valeu, falou Fui